Música Alô você, tudo bom? Acabamento público, bom dia! Isso, Marcos ensina no... Sextou... Trouxe agora o Alisson 360 Ele é meu aluno e também é... Olha lá, você escreve para o nome dele, faz favor. Oh, 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 oh! Minha meta é bateria, é inscrição? Sem nem de um morro, vocês podem dar o que... Pessoal de Marcos ensina, você escreve o canal do Alisson. Porque o Alisson me desafiou, eu não gosto de ser desafiado. Desafeio. Isso, nós vamos fazer um desafio de piada ruim. A mais ruim, ganho. então vamos lá e o nosso, vem pra cá, senão não sabe como aqui o nosso diretor não tem diretor pensando pensando que o Marco Cristina é pouca bosta que não é barato vamos lá o Luiz é o nosso diretor e o Luiz vai falar o tema da piada como eu sou mais velho é o começo começo? não, mas não é é o não mais velho aqui vai levando 20 anos vamos lá, diretor tema matemática matemática a professora mandou umas pontinhas falou, ia fazer lição de casa porque que ela não fez? porque ela não é apartamento um dia eu cheguei lá na escola de matemática e o professor colocou um monte de problema na escola de matemática aí no final da aula o professor perguntou porque ela não fez aí eu falei eu já tenho mais um problema não quero resolver os seus segundo tema segundo tema segundo tema história história? você sabe que um dos maiores generais da história o Napoleão ficava assim? não tinha nó de barriga você sabe que um dos maiores generais da história você sabe que o Napoleão teve que ir lá em margem de corrida para anunciar a liberdade dos brasileiros? não porque a água estava em um estado livre muito bom, muito bom mas tudo bem, vai lá, continua quanto tempo? é minuto lousa 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 vamos lá o professor estava na lousa e falou assim por que que a lousa se chama quadro negro se ela é verde? e? hahaha não tem graça essa é a ideia, essa é a ideia vamos lá você sabe que a lousa é verde? não porque se fosse preta só era ter um giz para usar o branco hahaha isso, último tema, você tá bom, vai lá último tema, cola como? cola bora? cola cola isso, o aluno estava colando na polva, não é? ai, o professor falou, mas está colando? professor, é meu nome, você desculpa, como você chama? como você chama? Tomás Tomás Tenaz Tomás Tenaz Tomás Tenaz Tenaz, cola Tenaz ah, não 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 vai, vai muito até contar a piada da cola que estava junto com a adesiva mas a última vez não rolou também aaaaaaah 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 pessoal, já vamos né? o sextor de hoje foi um sextor especial com o Alisson 360 se inscreve no Marcos Ensina e no Alisson 360 o Alisson para comer dia de volta é bastante mas eu também falso então não tem problema nenhum falou Alisson tchau tchau no Tchau, tchau.